É, de gão da raia, então Mulher! Eu me rasgo Por inteiro faço tudo Mas vim novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente Eu me rasgo Eu me rasgo Por inteiro faço tudo Mas vim novamente Eu me rasgo Mas peço que tua presença aumente E seu passar pelo fogo Não temerei Na nova fumaça de glória Eu entrarei Contigo O Santo dos Santos Não sei mais te ver O Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver O Santo dos Santos Não temerei 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 No Santo dos Santos Não temerei 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 O meu Deus Obrigado.